Livros, livros e mais livros. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e esse é um super book haul dos livros que eu comprei nos últimos tempos e não mostrei pra você. Não sei porquê, mas é isso aí. E o mais curioso é que aqui no Canadá eu tenho comprado muito mais livros usados, livros de segunda mão, porque eu acho que o valor compensa muito mais, muitas vezes, e tem cada achado que você não tá entendendo, mas você vai entender nesse vídeo. Então vambora, porque eu quero te mostrar tudo que eu comprei. Na verdade, eu vou começar esse vídeo mostrando dois livros que eu ganhei da Jéssica e são livros que eu queria muito, muito. Você não sabe o quanto eu queria esses livros. E são dois livros sobre a Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles é Children of the Flames e a gente vai ver nesse livro experimentos, experiências que os nazistas faziam com irmãos gêmeos e pouquíssimos sobreviveram. Provavelmente é um daqueles livros bem pesados, bem dolorosos, mas eu queria muito ler porque tô muito interessada nesse assunto ultimamente, como você sabe. E o segundo livro é Surviving the Angel of Death. E aqui a gente vai ter uma história real da Eva, onde ela perdeu a família dela inteira numa câmara de gás e só teve a irmã gêmea como suporte. E ela vai mostrar ali como ela sobreviveu ao Anjo da Morte. Então são dois livrinhos aí bem pesados, mas que eu queria muito e já vou começar a ler com certeza. E agora falando sobre os meus achados de venda de sebo, de livros usados, eu tenho esses quatro livros aqui pra te mostrar. E você acredite ou não, eles saíram por 10 dólares. Exatamente isso, 10 dólares. O primeiro deles é Heidi. Esse daqui é um clássico, Infanto Juvenil, que eu quero muito ler ainda esse ano. E é uma história que muita gente gosta, muita gente é apaixonada. Está na minha tibiar do desespero, inclusive. O segundo livro é Mother Canadian Short Stories, é um livro de autores canadenses que tem contos deles aqui. E tem dois nomes que a gente já ouviu falar que são canadenses, que é a Margaret Atwood e a Alice Moore. Provavelmente você já ouviu falar desses nomes. Se nunca leu, alguém já comentou com você sobre essas autoras. E eu quero muito começar a conhecer mais autores, especialmente por esse livro aqui, porque são contos, né? E contos falam muito sobre autores, na minha opinião. Outro livro que eu comprei nessa leva foi A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. E ele está super conservado, apesar da mordida de cachorro que tem aqui no livro. Mas isso pra mim não fez muita diferença, porque o preço estava muito bom e eu acabei levando sim, porque eu acho que vale muito a pena 10 dólares 4 livros. E por último, esse daqui é o super achado que eu encontrei nessa vez que eu fui numa venda de livros usados, porque a gente tem Knicks. E essa é uma história mais política, muita gente gosta desse livro. E eu estou programando pra ler ele ano que vem, porque é um livro bem grossão. E muita gente fala que ele é um pouquinho denso. Se você já não me conta aqui nos comentários. E, gente, foi um achado, assim. Pra mim, foi um real achado, porque ele está perfeito, não tem nenhum defeito. Eu amo venda de livros usados, sinceramente. E esse livro aqui, ele tem história. Se você não conferiu o vlog que eu postei aqui no canal esses dias, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir. E eu peguei esse livro de graça num carrinho de biblioteca. Eles estavam lá e você poderia pegar qualquer livro. E eu fiquei muito feliz, porque muita gente veio me falar que é uma história incrível. Esse livro já foi lançado no Brasil como Criança 44. E ele fala sobre a Guerra Fria. Então eu fiquei bem curiosa. E, na verdade, é uma trilogia. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários, porque esse daqui tá na minha listinha de leituras de janeiro pro próximo ano. Outra compra de sebo foi essa pilha enorme aqui. E, se eu não me engano, foi 30 dólares. Não lembro, mas você comprava 4 livros e ficava com um de graça ou algo do tipo. Mas eu acabei pegando Eragon, porque é um livro que muita gente me fala pra ler e eu nunca li. Então, finalmente, eu peguei pra ler. Também peguei The Power, porque muita gente também falou sobre esse livro. Ele já foi lançado no Brasil como O Poder, se eu não me engano. E, se eu não estou enganada, é uma distopia também. E eu gostei muito dessa capa. Olha essa capa, que bonita, gente. De onde picou, eu li esses dias um livro no Kindle dela, que agora eu não estou lembrando o nome, mas vou colocar a capa aqui pra você. E eu acabei pegando esses aqui, porque eu achei a sinopse interessante. Não sei se foi lançado no Brasil. Se foi, eu vou deixar o nome ou a capa aqui na tela pra você. Mas todos os livros, eles estão em muito bom estado. Estão perfeitos, assim. Sério, eu fico abismada com isso. Peguei o livro do John Steinbeck, porque é um autor que eu quero ler mais coisas dele. Eu li sobre homens e ratos, sobre ratos e homens. Algo assim. E eu acabei pegando esse daqui, East of Eden, que é um livro que muita gente gosta do autor também. E eu não conheço muita coisa. Se você tem alguma indicação de John Steinbeck, deixa aqui nos comentários, tá? E o último livro dessa compra foi Stephen King. Exatamente isso. Esse livro aqui foi lançado no Brasil como Saco de Ossos, se eu não estou enganada. E como os outros, ele está em perfeito estado. Capa dura, bate na capa. E eu fiquei muito feliz com essa compra. Sério mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu comprei, mas não são de sebo. E o primeiro deles é Um Caminho para a Liberdade. Se você não conferiu a resenha desse livro, por favor, por favorzinho, confira. Porque esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu estou muito apaixonada por essa história. E como eu já disse, toda oportunidade que eu tiver, vou falar sobre esse livro aqui porque ele é incrível. Livro que eu comprei na Black Friday. E eu comprei ele porque o preço estava muito bom. Eu acho que estava com 40% ou 50% de desconto. Não tenho certeza. Mas comprei. E ele já saiu na caixinha intrínsecos e o título dele é Os Segredos que Guardamos. E o lançamento no Brasil vai ser em janeiro. E vai ter essa capa, sim. E eu gostei muito desse livro, gente. A gente precisa conversar sobre essa história. E por último, eu comprei o novo livro da autora de O Circo da Noite. Então se você não leu O Circo da Noite, eu acho que você deveria ler. Porque eu estou sempre te perturbando para ler esse livro. Leia O Circo da Noite. Leia O Circo da Noite. Se você não leu, por favor. Sério. Sério mesmo. Leia. Leia esse livro porque eu sou apaixonada por ele. E o mais curioso é que eu comprei esse livro sem saber muita coisa sobre ele. Justamente porque é da Erin Morgenstern. A autora de O Circo da Noite. Fica aí a dica. Mas ele vai contar a história do Zachary. E ele acaba encontrando um livro que fala sobre a história dele. Só que o livro é muito mais velho que ele. E ele fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ele vai encontrar duas outras pessoas que vão ajudar ele na busca dele. E ele também vai ter questões sobre mistério, mitos, lendas. E muitas coisas que só essa autora consegue criar, que é a coisa mais linda. Então esses foram os livros que eu comprei barra ganhei nos últimos tempos aí. Se você ficou curioso ou curiosa por algum deles, me conta aqui nos comentários. Ou se você já leu algum deles, eu quero muito saber. E caso você queira comprar algum desses livros, o link vai estar aqui no box de descrição. E comprando pelo meu link você ajuda e muito o canal. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda muito. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau.